Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal SAMUK FZ Tô indo exatamente agora Tô indo agora pra academia, pra ginásio, só pra vocês terem ideia Cai numa chuva Ó, lembrando, se você é novo no canal Já vim esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações Ó, isso aqui é muito comum aqui, colocar o carro assim na calçada Eu passei exatamente ali No começo Ó o que foi que eu comprei Uma barrinha de chocolate Se você tá treinando, não faça isso Se sou dieta, não permiti no caso, né Hoje basicamente vou fazer um treinozinho rápido lá Vai ser apenas um treino aí de tríceps e peito O que eu quero fazer Vou pegar aqui nessa parte aqui de Ficar aqui mais próximo aqui as casas Pra ver se eu pego menos pingo de água O bom que tá fraca a chuva, né São exatamente Seis e quarenta e quarenta e quarenta e sete Da manhã da manhã no caso, né Quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu trabalho aí Atualmente Não sei o dia de amanhã, né Mas atualmente eu trabalho pela madrugada E um estacionamento É isso, a vida de imigrante é Desse jeito, é correria E olha a fila desse trânsito, rapaziada Vou passar logo Aproveitar e passar logo pra aquele lado ali Tá vindo um carro aqui desse lado Passou É isso Bora Eu acho que a lente do celular deve tá molhada da câmera, certeza A única coisa que eu tava percebendo Aqui E que já me falaram também Que a estação do ano aqui Mesmo no período mais quente Ou período mais frio Principalmente no período quente também Tem dias que chove Como hoje também, né Hoje exatamente é um período A gente tá no período quente Mas tá nublado Chovendo Não é aquela chuva Oh, grande chuva intensa Até agora não, né Não sei Mais tarde aí Na volta Na volta aí da academia Eu espero se não abrir agora Esse é o horário Como é o horário de Como seria Já no BR Como que as pessoas estão saindo Voltando pra casa No caso Horário de pico, né Esco o trânsito Tá desse jeito aí Como vocês estão percebendo aí Claro que não é sempre, né Talvez a chuva também influencia Aí você imagina ali O cara Na chuva Indo pra academia Quando eu vejo o preço Assim O preço em si Na academia Dá mais vontade mesmo De ir treinando Que é um valor um pouco Razoável, né Na minha opinião É um valor Razoavelmente Que mexe no orçamento No caso, né Não tem como não mexer Mas eu fiz Esse sacrifício aí De estar pagando a academia O ginásio, no caso Soar um pouco da rotina Aliviar o estresse A mente e tal Que é muito bom Pra quem não sabe Praticar atividade física Você só tem benefícios Benefícios da saúde Benefício físico Mental Você tem aí Uma prática de atividade física Melhora a pessoa Por completo No caso E eu recomendo A galera que tá chegando Que mora aqui Já Pra praticar atividade física Tentar manter Uma alimentação Mais saudável Apesar que Nesse momento Eu não estou Exatamente Eu não tenho Uma alimentação Saudável, né Dizer Que alimentação Bacana Essa do Samuel Minha alimentação Tá desregrada Demais Comendo Um barro de chocolate Antes de chegar Na academia Só vocês terem ideia E agora 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 Espera E se Esse não Abri Ó Abriu Liberou a passagem Pra nós Se a chuva Estivesse Mais forte Um pouquinho Eu não tava Tão despreocupado Assim Caminhando devagarzinho Ainda gravando Um vídeo Mostrando um pouco Da Da realidade Do imigrante No caso, né Claro que Cada um vai ter Uma realidade Diferente Mas isso Poderia ser ao contrário Indo ao trabalho Durante a chuva Tem vídeos aí No canal Em que eu tô Indo pro trabalho E pegando chuva Tem um vídeo Que eu tive Que tirar Os tênis E colocar A chinela Foi no ao vivo Que eu gravei E é isso Vou finalizando O vídeo Por aqui Forte abraço A todos vocês Tamo junto É nóis Aguarde a continuação De novos vídeos No canal Valeu rapaziada É nóis e fui E foi E é E é